Eu vou pedir a luz, vai iluminar a rua, talvez eu encontro o meu amor Oh oh oh, você se escondeu, e eu nem sei aonde, se quer você se esconde, eu vou te procurar Oh lua, oh lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor, se ela tá sozinha, ou se tem um novo amor Eu vou pedir a luz, vai iluminar a rua, talvez eu encontro o meu amor Oh oh oh, você se escondeu, e eu nem sei aonde, se quer você se esconde, eu vou te procurar Oh lua, oh lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor, onde anda aquela ingrata